O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, autorizou a abertura de tratativas com o Tribunal Regional do Trabalho para elaboração de um termo de cooperação técnica que permitirá o uso da torre de transmissão da TV Assembleia para implantação da primeira rádio FM do TRT no Brasil. A parceria inédita, de acordo com o deputado estadual Eduardo Botelho, levará a milhares de lares de Mato Grosso programação diversificada, incluindo informação, debates, cultura e música. Sobretudo atendendo aquelas pessoas que mais precisam, que não tem advogado, que precisam da justiça trabalhista e eles estão lá, coibindo o trabalho escravo, coibindo o trabalho de criança, a exploração de crianças e adolescentes. Então o Tribunal Regional do Trabalho nosso é muito valoroso para o Estado. E a Assembleia Legislativa está abrindo as portas aqui para fazermos um convênio, para eles usarem a nossa torre para implantar a rádio FM. É uma satisfação muito grande para nós nessa parceria. Segundo a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Elinei Bezerra Veloso, a rádio FM é uma importante ferramenta que irá auxiliar a divulgação dos trabalhos e ações dos magistrados, aproximando o TRT ainda mais da população e despertando maior consciência nas relações trabalhistas entre o empregador e o empregado. Nós agradecemos de coração e penhoradamente a receptividade do presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, que acolheu este projeto. Através desta parceria, o Tribunal poderá se valer da torre que já existe implantada aqui na Assembleia Legislativa, para que nós possamos, então, instalar a antena que vai fazer a divulgação deste canal FM. E, em parceria com a Assembleia, poderemos estar divulgando também assuntos de interesse daqui da população do estado de Mato Grosso, as questões de interesse decididas aqui na Assembleia Legislativa, enfim, levar a informação para o povo do nosso estado. A previsão é que a rádio entre em funcionamento no segundo semestre de 2018.